Mas quem foi? Mas pra quem? Com quem? Não, mas de quem que é? Ah, nossa que confusão, né? Rua, é rusa, é rusa, é rum. Ih, como é que faz, tia, pra saber? Peraí que eu vou te ajudar. Olá, sobrinhos e sobrinhas fofurinhas da titia. Hoje a titia vai falar um pouquinho de who, whom e whose e qual é a diferença. Mas eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Essa é a parte number one, onde a gente vai falar do who, whom e whose como pronomes interrogativos. Então eles vão usar, a gente vai falar deles focados na pergunta. No vídeo number two, que é a segunda parte desse vídeo, que eu vou fazer pra vocês depois, é onde eu vou falar deles mesmos, do who, do whom e do whose, só que com pronomes relativos, tá? Então eu vou explicar um pouquinho sobre o que que significa cada um deles e aonde e como que a gente vai usar e qual é a diferença entre eles, tá? Então vamos dizer assim, que o who significa quem, o whom seria a quem, com quem, para quem e o who's de quem. Então uma dica bem fácil pra você ficar aí com isso na cabeça é que o who, ele sempre vai estar perguntando sobre o sujeito da frase. Na grande maioria das vezes ele vai estar perguntando sobre o sujeito, né? Então assim, quem fez isso? Quem é que foi na festa? Quem mandou isso pra você? Tá? Então a gente vai estar falando do sujeito. Já o who's e o whom, a gente vai estar falando do objeto, tá? No objeto direto ou objeto indireto da frase. Então a gente vai estar falando da outra parte da frase, vamos dizer assim, tá bom? Então é mais ou menos isso que você tem que manter na cabeça. Então quando eu pergunto who, por exemplo, eu tô perguntando quem? Quem te deu esse presente? Who gave you this present? Who gave you this gift? Quem foi que te deu esse presente? Eu vou responder com um subject pronoun, né? Eu vou responder com he did, ou João did, ou Maria did. Então é um sujeitinho e um verbo. Foi ele que fez, foi ele que me deu esse presente, tá? Quando eu pergunto com whom, eu já tô falando do objeto. Então, por exemplo, quem você convidou na festa? Na verdade, o certo seria você perguntar a quem você convidou. Então por isso a gente usaria o whom, né? Então whom did you invite? E eu vou responder I invited her. Então quando eu respondo essa pergunta, eu vou responder com um object pronoun. Então se você ainda tá com dúvida nesse negócio de subject pronoun ou object pronoun, qual que usar, tenha um videozinho aqui no canal que eu fiz explicando quando você usa um e quando você usa outro. E lá eu explico um pouquinho sobre esse negócio de objeto e sujeito pra você entender um pouquinho mais sobre essa diferença, tá? Então é assim que você vai conseguir perceber a diferença entre o whom e o whom em termos de pergunta, tá? O whose já fica um pouquinho mais fácil porque ele sempre vai indicar posse de quem. De quem que é isso? De quem é esse tênis? Então de quem é esse caderno? Whose notebook is this? Então de quem é esse caderno? Whose notebook is this? De quem é aquela bolsa? Whose bag is that? Então eu sempre vou responder, ah, it's Marisa's bag, it's João's notebook, tá? Então eu sempre vou responder ou com genitive case, né? João's Marisa's com apóstolo e S. Ou eu também vou responder essa pergunta com um pronome possessivo. É dela, it's hers ou it's her bag, tá? Então eu posso responder com possessivo. Se você tem dúvida sobre possessivo, eu também já fiz um videozinho há um tempo atrás sobre os possessivos, explicando também qual é a diferença entre os adjective e os pronouns, que eles são diferentes. Em inglês a gente tem duas listas de possessivo e em português só uma, tá? Então lá tem bem clarinho também qual é a diferença entre os dois, ok? Então fica ligadinho porque eu vou vir com uma segunda parte desse vídeo aonde o who, whom e o who's vão ser pronomes relativos. E aí eu vou explicar um pouquinho o que é pronome relativo. Então fica de olho no próximo vídeo que eu vou te ajudar, tá bom? Agora se eu conseguir esclarecer as suas dúvidas nesse vídeo, tá na hora de você me dar aquele joinha, compartilhar com seus amigos e eu te espero, hein, na aula que vem! Tchau! Tchau! Tchau!